Música Boa tarde a todos que nos acompanham, hoje quarta-feira dia 23 de maio, encerrou agora a 16ª sessão ordinária aqui da Câmara Municipal de Jacareí. E você confere agora quais foram os resultados dos projetos apresentados. O nosso primeiro projeto apresentado então foi a discussão única do projeto de lei do Executivo número 11 de 2018. O projeto dispõe sobre a realização de feiras por particulares para comercialização direta de bens no município de Jacareí e da outras providências. Esse projeto que foi apresentado pelo prefeito Isaia Santana foi aprovado por unanimidade dos vereadores. O segundo projeto apresentado na sessão desta Câmara foi o projeto que acrescenta os parágrafos que especifica acerca das emendas impositivas ao orçamento anual. Esse projeto teve discussão única, projeto de emenda à lei orgânica e teve como autores desses projetos todos os vereadores. Este projeto também foi aprovado por unanimidade com 13 dos votos dos vereadores positivos. O último projeto apresentado foi o projeto de lei do Legislativo e teve uma discussão única também sobre a instalação obrigatória de dispositivos para segurança nas piscinas de uso específico comum nos próprios municípios. Então a autora desse projeto foi a vereadora Lucimar Ponciano e este projeto também foi aprovado por unanimidade. E agora então, já que você já sabe quais foram os resultados dos projetos desta sessão de Câmara, décima sessão, décima sexta sessão de Câmara aqui da Câmara Municipal de Jacareí, nós conversaremos um pouco com o vereador Luiz Flávio, que irá falar do segundo projeto então, que foi aprovado, que fala sobre as emendas à lei orgânica. Então a partir de agora os vereadores poderão então, com uma parte, uma parcela da receita, será destinada aos vereadores e eles poderão fazer emendas impositivas. Vereador, explica um pouco mais para a gente sobre o que é esse projeto. Boa tarde a todos. Na verdade esse projeto, ele coloca o vereador num outro patamar, que é o que? De contribuir positivamente com o nosso orçamento. Para que você aí de casa entenda, o município, todo ano ele precisa fazer um orçamento. Esse orçamento é que vai detalhar os investimentos, as despesas, as obras que serão realizadas no município. Antes dessa lei ser aprovada, o que que acontece? O prefeito é quem determinava como tinha a ser o orçamento a ser executado na cidade. A partir de agora, cada vereador vai ter direito de indicar emendas a esse orçamento. E essas emendas não são só opinativas, mas tem um caráter positivo. Ou seja, uma vez indicada pelo vereador e analisada a sua viabilidade técnica, essa emenda tem que ser executada. Então hoje o vereador vai poder indicar uma obra no bairro, indicar um orçamento para alguma entidade. A partir de então, dessa lei aprovada e promulgada, ele terá essa nova atribuição. Ok, e também faz parte desse projeto então, vereador. Que metade desse orçamento precisa ser destinado para a área da saúde e a outra metade, como fica? Olha, eu também quero registrar aqui que todos os vereadores nos ajudaram com a aprovação desse projeto. Foi uma iniciativa de minha autoria e também do doutor Rodrigo Salomão, vereador aqui da casa. Mas todos os vereadores apoiaram essa nossa iniciativa. Nós tivemos esse cuidado. 50% das verbas que nós indicarmos no orçamento, elas terão que ser obrigatoriamente aplicadas na área da saúde. Isso já acontece no plano federal e também estadual. Esse percentual, a gente praticamente reproduziu o texto da lei federal. Então 50% de toda a verba que o vereador tem direito a indicar no orçamento, tem de ser aplicado na área da saúde. E qual a porcentagem então da receita que será destinada para as emendas impositivas, vereador? É o percentual de 1,2% da receita corrente líquida do município. Então você faz todo o orçamento e nessa receita líquida você subtrai 1,2% que é rateado entre os 13 vereadores da casa para que possam fazer essas emendas que a gente está intitulando aqui de emendas impositivas. Ou seja, ter o caráter obrigatório do prefeito aplicar o que o vereador indicar. Ok. E por fim, então, vereador, qual o benefício você acredita que essas emendas impositivas trarão para o município? Olha, eu acredito que será de grande valia, de grande importância para o município, porque o vereador é um sujeito político que ele está sempre em contato com a população. Ele anda muito pela cidade. E por andar muito, ele conhece a realidade dos quatro cantos da nossa cidade. Então eu acho que o vereador vai ter essa oportunidade de olhar as demandas que são mais urgentes, são mais necessárias para o nosso município e poder indicar essa verba para sanar aquele problema, para atender aquela demanda das regiões, seja das entidades. Mas eu tenho dito muito aqui, como o vereador anda muito pela cidade, ele vai poder ter o sentimento de onde é melhor aplicar essas verbas. Muito obrigada pelas informações, vereador. Pessoal, então essas foram as informações sobre o segundo projeto que foi aprovado nesta sessão de Câmara. Hoje nós tivemos a 16ª sessão ordinária aqui da Câmara Municipal. E se você quiser conferir mais informações, pode entrar no nosso canal do YouTube ou também no site da Câmara Municipal. Tamir Svick para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Tchau. 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 Tchau.